Hoje que a gente vive com as lives, né? Galeras juntas na casa pra assistir a live. É, verdade. Vocês viram o que o Tomorrowland fez, cara? Não, o quê? Depois dá uma olhada, cara. Eles criaram um mundo 3D bizarro, assim. Tipo, parece League of Legends, assim. Tipo assim, a gente fez aqui... Eles fizeram um estúdio em Los Angeles, um na Bélgica e um no Brasil. Pra gravar isso. É tipo, tudo no Chroma Key como se fosse um filme. E... Todas as... Várias especificações de câmera do Chroma Key, tá ligado? Aí gravou no Chroma e eles colocaram o DJ dentro como se estivesse tocando no palco do Tomorrowland. Mas, tipo, ficou muito perfeito. E aí, tipo assim, eram sete, eu acho que eram sete palcos. E você podia, tipo, você ia no navegador, tipo, no joguinho, aí você escolhia. Aí o DJ que você curtia tava tocando, tá ligado? Ao vivo, parecia que ele tava na festa. Caralho. Cara, bizarro, assim. E foi... Tu tocou? Toquei. Cara, foi bizarro. Eles fizeram um teste, assim, pra ver o que ia ser. E foi o primeiro evento, né? Online, assim, cobrado pra assistir. Eles criaram a própria plataforma. Muito foda. Eles venderam, acho que, 300 mil ingressos. Porra! Ah, 12 euros ou 30. Caralho, então, tipo, é tão rentável quanto um show, de verdade. Tipo, um show físico. Assim, eu não sei quanto eles gastaram pra fazer sem um dia. É, né? Deve ser foda. Deve ter sido uma grana. É, se pá, acho que eles nem reverem. É, mas agora, se eles... Tipo, se eles... Eles já têm... Mas agora é a estrutura que agora eles podem fazer. Acho que eles vão fazer agora no fim do ano de novo, assim. É bizarro. Só pra gravar aqui em São Paulo, eles gastaram mais de 100 mil comigo. Imagina. Caralho. Fora o projeto de 3D. O HD foi pro avião, tá ligado? Pra Bélgica. Porque o upload não vai. Bizarro. Porque é muito pesado. É, eles gravam com aquelas câmeras bizarras. É mais fácil mandar um avião do que mandar pela internet. Cara, o Tomorrowland é bizarro, assim. O que eles fizeram. Tu tocou presencialmente no Tomorrowland? Cara, eu toquei uma vez no Tomorrowland presencialmente. E ano passado eu ia tocar de novo no Main Stage, num horário foda. Nesse ano, na verdade, né? Que foi a onda da pandemia, foi cancelado. E qual que foi o show que tu perdeu porque tu tava com cachumba? Nossa, essa história é muito boa, né? Cara, a gente tava em LA gravando o clipe da Hollywood. Que você gosta pra caralho. Caralho, inclusive essa música é foda pra caralho. Gravando Hollywood, né? E um pouco antes, uma semana antes, eu tinha ido no médico, né? Eu falei, cara, eu quero dar um up. Porque eu comecei a tomar GH e tomar essas paradas. Só o GH, não outras paradas. O GH é pra acusação muscular, né? É, o GH é um hormônio do crescimento, digamos. E aí eu tava tomando, né? E todo mundo fala, tem os mitos do GH, que ele começa a crescer no queixo, nas paradas. Mas enfim, eu tava tomando. E aí a gente começou a gravar o clipe, primeiro dia, beleza. E aí eu comecei a sentir uma dor aqui, assim, ó. Muito forte. Eu falei, caralho, esse GH vai me foder. E vai crescendo o queixo já. Aí no outro dia eu acordo, a cara tá assim. Caralho, esse GH é bom, hein? Com a guia e maire, tá ligado? Só que eu não tinha noção do que era cachumba. Eu falei, o pessoal que tava comigo, ô, tem alguma coisa errada comigo. Olha aqui. Aí eu mostrei a cara. Os caras falaram, você tá com cachumba, velho. Tipo, não tava muito grande ainda. Ele falou, cara, é melhor você pegar o voo e vazar. Porque ficar em um hospital aqui, ficar doente aqui. Vai ser uma grana, né? Nem isso. Tipo, sei lá, preconceito. Porque cachumba passa, né? Ah, entendi. E aí eu peguei, entrei no avião, vim pra casa. E duas semanas depois, eu ia tocar no Ultra. Ultra Miami, que é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. Que merda. E beleza, eu achei que ia me curar, né? Só que eu tinha agenda também no fim de semana anterior. Então eu fiquei essa semana tentando me recuperar em casa. Só que deu uma cagada no rolê, assim. Eu achei que, ah, beleza. Tá diminuindo a cara, sarei. Aí fui fazer coisa, malhei. Caralho. Aí a porra da cachumba me desceu pro saco. Nossa. Fiquei com a bola, as duas bolas desse tamanho. Que loucura. Cara, eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar. Eu não sabia de que ia pro saco. Ela desce e incha. Não tem tratamento? A cachumba é só esperar? Cara, eu não me lembro. Acho que não tem tratamento. Tem que ter uns remédios pra tomar, pra passar dor, febre. Que dói demais, tá ligado? Imagina, né? Parece que tem uma coisa, tipo... É, eu achei que era o GH que tava fazendo aquilo, tá ligado? E aí, beleza. Desceu pro saco na semana do Ultra. Aí eu falei, não vai ter como ir. Perdi esse festival. Você ficou de saco cheio? Fiquei com saco cheiaço, doendo. Você respirava, doía, tá ligado? Que merda, cara. Que merda, cara.